Música Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Francisco nasceu na Itália em 1182 e lá faleceu em 1226. Fundador das grandes ordens franciscanas, anunciou o Evangelho vivendo na pobreza, na oração e no serviço generoso aos pobres e doentes. Manifestou também seu amor a Deus pela admiração da natureza, o que o levou a ser proclamado padroeiro dos animais. A celebração da memória do pobrezinho de Assis nos motive a cultivar uma vida simples, o cuidado pela criação e a dedicação aos pobres e vulneráveis do nosso tempo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da Salvação Na comunicação é fundamental a escuta. Quem fala quer ser escutado. Jesus quer ser escutado e Maria o ouve, sentada aos seus pés. É o testemunho do verdadeiro discipulado. Só aprende bem quem escuta. A comunidade que ouve a palavra de Deus com atenção saberá executar suas tarefas com empenho. O serviço de Marta é importante também. O problema não está sempre no excesso de atividades, mas, sobretudo, nas atividades mal vividas, sem as motivações adequadas, sem uma espiritualidade que impregne a ação e a torne desejável. Uma teologia um tanto simplista analisava a perícope como equilíbrio entre o agir e a contemplação. Marta seria aquela que age e Maria, a monja, que só ouve e contempla aos pés do mestre. Hoje, porém, os biblistas fazem outra leitura. Nos tempos bíblicos, havia grande preconceito contra as mulheres. Um homem, ainda mais um mestre, jamais entrava na casa de duas mulheres. Em segundo lugar, nenhum rabino dava instrução para mulheres. A elas só cabia cuidar dos filhos e da casa. Não podiam participar ativamente nas sinagogas. Assim sendo, nessa hospedagem, Jesus revela a quebra de dois preconceitos. Ele entra na casa de duas mulheres e, mais do que isso, aceita Maria como discípula. Dessa forma, percebem-se duas lições. Um, na hospitalidade se recebe o Senhor, como Abraão, que recebeu o próprio Deus. Dois, Jesus revela a superação total do preconceito contra as mulheres. Para ele, todo ser humano, judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, tem a mesma dignidade. O Evangelho é para todos, sem distinção. Todos precisam, como Maria, escutar a palavra. Marta, a preocupada, também precisa escutar. Caso contrário, suas tarefas caem no vazio. Oremos. A nossa fé, Senhor, colocamos em teu grande amor e em teu poder. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém.